O sambista perfeito que vinha nascer com a luz de candela Que animava o perreiro, em noite de chuva, a lua cheia E ainda ser valente, ser dado no seu cabeça, a lua cheia Mas vai ver pelas, a parte melhor gera do que a lua E a lua que chega o palminha, fica de longe no cheiro de artilha Ser malandro e contra diante do cheiro de capa e modinho Ele é velho do jeito do alminho, e contra diante do cheiro de capa e modinho O profeio intuitivo, senhor, e contra de mais carinho A brisa do discurso, a carteira de trabalho é louco O ânimo muito pecado, eu gosto de tudo em caixão O sambista completo e vinha com a luz de chuva O ânimo muito pecado, o palminha, fica de longe no cheiro de capa e modinho O sambista perfeito que vinha ser feita e mais consiga O ânimo muito pecado, vinha ser feita e mais consiga O ânimo muito pecado, vinha ser feita e mais consiga O ânimo muito pecado, vinha ser feita e mais consiga O ânimo muito pecado, vinha ser feita e mais consiga Música 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 Música